Qual é a importância de estarmos a discutir o Plano Ferroviário Nacional para o futuro do nosso país? O centralismo que caracteriza muitas das políticas públicas em Portugal continua a ser um obstáculo significativo para o progresso das regiões fora da área metropolitana de Lisboa. O centralismo que caracteriza o nosso país é um dos responsáveis por não estarmos a seguir um caminho de convergência com a média da União Europeia. O centralismo que caracteriza o nosso país é responsável por não termos um desenvolvimento harmonioso do território. Pelo contrário, existem desequilíbrios gritantes entre o sul e o norte de Portugal, entre o litoral e o interior. Até surgiria que comprovássemos com os nossos próprios olhos indo de comboio a todas as capitais de distrito. Mas não é possível. No norte do país, este problema faz-se sentir de uma forma bastante específica. Esta região, rica em história, cultura e potencial económico, tem sido sistematicamente negligenciada em termos de desenvolvimento ferroviário. As consequências são evidentes. Menor mobilidade, dificuldades logísticas e um entrave ao crescimento económico. Nos últimos oito anos, o Partido Socialista teve a oportunidade de corrigir estas desigualdades e de promover um desenvolvimento mais equilibrado. Mas não o fez. Linhas importantes, como a ligação entre o Porto e Vigo, permanecem subdesenvolvidas, limitando a integração com o Noroeste da Península Ibérica e restringindo as oportunidades de comércio e turismo. Os principais penalizados, os jovens. Com a falta de investimento em infraestruturas ferroviárias, as oportunidades de emprego e educação tornam-se mais limitadas. Falamos muitas vezes dos 30% dos jovens imigrados no estrangeiro. Esquecemos-nos de falar de todos aqueles que são obrigados a migrar para Lisboa à procura de melhores condições de vida e carreira, contribuindo para o despovoamento e envelhecimento da população, não só no Norte, mas em muitas regiões, especialmente no interior. E se o debate hoje não fosse sobre ferrovia, também poderíamos falar das regiões autónomas. A ausência de uma rede ferroviária eficiente torna a mobilidade muito difícil, dificultando o acesso a universidades, centros de inovação e mercados de trabalho diversificados. É urgente a modernização das linhas existentes, a construção de novas ligações e integração eficiente com redes internacionais. Os portugueses precisam de um país onde todos, independentemente de onde vivam, possam chegar à cidade, ao serviço, ao trabalho, de um modo conveniente, rápido e pontual. Os portugueses precisam de transportes que funcionam. A mobilidade é o garante de futuro. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.